E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E lembrando, se você quer receber o nosso conteúdo diário aqui no YouTube, lembra de deixar o seu like no começo dos vídeos, que é só assim que o YouTube reconhece que você quer receber o nosso conteúdo aí. Se você ainda não conferiu o meu curso que eu tô oferecendo via WhatsApp, tá um preço super acessível pra todo mundo participar, dá pelo menos uma procurada, eu tô te esperando lá no WhatsApp pra gente conversar, beleza? E eu te passo mais informações. Bora pro vídeo. Eu vou passar aí pra vocês como vocês podem tocar cinco músicas, isso aí, cinco músicas com apenas quatro acordes. Então bora lá pros acordes. A tonalidade que eu vou usar é Sol e as músicas estão todas listadas aqui na descrição. Se vocês gostarem da série, deixem muito like e também comentem aqui na descrição o que a gente vai tá fazendo mais aí. Bora lá. Mão esquerda. Mi. Mi. Si. E o Mi eu tô tocando aqui. É oitavano e acrescenta na quinta. Mi. É... Dó. Dó, Sol e Dó. Sol. Sol, Ré e Sol. E Ré. Ré lá e Ré. Então fica assim. Mi. Dó. Sol. E o Ré. Lembrando que a tonalidade é Sol maior. Beleza, galera? Vamos lá. O segredo tá aqui na mão direita. A gente vai fazer o mínimo de movimento possível na mão direita. Bacana? Então vamos lá. Primeiro acórdio é Mi menor. Mi menor eu tô tocando aqui. Mi. Sol com meu dedo 3 e Si com meu dedo 5, ok? Então as duas mãos ficam dessa maneira aqui. Segundo acórdio é o Dó. Pra fazer o Dó eu vou apenas mover o meu dedo 5, que eu tô mexendo aqui pra vocês verem. Que ele tá no Si aqui, ó. E ele vai pro Dó. Então ele só vai fazer esse movimento aqui, ó. Então eu tô no Mi. E agora eu vou pro Dó. Perceba que eu só mexi o meu dedo 5, beleza? E as outras notas eu só levanto e repito as mesmas notas. Agora eu vou mexer dois dedos. O dedo 1, que é o dedão. Ele vai pro Ré. E o meu dedinho volta no Si aqui. Que é pra mim fazer o acorde de Sol maior. Nosso terceiro acorde. E o último acorde é o Ré maior. Ré, Fá sustenido e Lá. Então vamos lá. Eu vou mostrar todos os acordes pra vocês lentos agora. Vamos lá. Esse é o Mi menor. Agora a gente vai fazer o Dó. Agora a gente vai fazer o Sol. Agora a gente vai fazer o Ré. Galera, é basicamente esses quatro acordes. Quatro acordes simples. Que você pode tocar cinco músicas. Qual a primeira delas é? Faz chover do Fernandinho. Tranquilo? Lembrando que tá todas essas cinco músicas aqui listadas na descrição. Segunda música que você pode tocar com essa sequência de acordes. É a música Lindo És. E aí vai. Terceira música que você pode tocar com essa mesma sequência de acordes. É a música Para Que Entra o Rei. Morada. Tranquilo? E a quarta música que você pode tocar com essa mesma sequência de acordes. É a música Vou Deixar na Cruz do Kleber Lucas. Galera, essa música Vou Deixar na Cruz é só um finalzinho que tem um trechinho que muda a sequência de acordes. Mas o resto da música é praticamente essa sequência aqui, beleza? E a quinta e a quinta e última música é o refrão da música Que Se Abram os Céus da Nivea Soares. Apenas o refrão, galera. Beleza? Que o começo é uma nota diferente. Então vamos lá. E por aí vai. Galera, se vocês gostaram dessa série, deixa o like aqui, deixa nos comentários que com certeza a gente vai fazer mais aí dessa série pra vocês. Tranquilo? Lembrando que a música Que Se Abram os Céus e a música Vou Deixar na Cruz tem pequenas variações de notas. Mas a música Faz Chover, Lindo Ex e Para Que Entra o Rei só fica essa sequência de acordes que eu passei pra vocês, beleza? Não se inscreve no canal, se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.